Pra que fingir Tá na cara que você não quer compromisso Eu não vou insistir Em alguém que mal sabe se quer viver isso Só não volte a me procurar Que eu não vou me render Pra você Pra você É difícil de aceitar Que é melhor esquecer De você De você Então vai, vai E leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Então vai, vai E leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Pra que fingir Tá na cara que você não quer compromisso Não, não vou insistir Em alguém que mal sabe se quer viver isso Só não volte a me procurar Que eu não vou me render Pra você Pra você É difícil de aceitar Que é melhor esquecer De você De você De você Então vai, vai E leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Não, não acredito mais Então vai, vai E leva esse falso amor Se um dia você me amou Eu não acredito mais Eu não acredito mais Eu não acredito mais Eu não acredito mais